Música Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 27 de novembro e nós estamos no ar com mais um jogo aberto regional e você é nosso convidado a participar do programa ainda mais com um entrevistado especialíssimo hoje é só pegar o seu celular e enviar uma mensagem para o número 72250 aí você começa com as letras PV Muito bem, ele já esteve em nosso programa inúmeras vezes em reportagens ou como hoje aqui no estúdio para falar sobre o trabalho frente ao time feminino de futebol do São José mas esta é a primeira vez que ele vem aqui como técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol Antônio Carmo, ele está aí do seu lado Com todos os méritos, o Márcio foi convocado para a Seleção Brasileira e a gente queria saber como é que surgiu o convite, como é que foi feito, Márcio? Então, eu fui chamado até São Paulo pensando que fosse um projeto da própria Federação Paulista e aí fui surpreendido quando o Dr. Marco Paulo de Onero chamou ele na sala e chamou o Dr. Marinho também, o presidente da CBF e ele fez até uma colocação você está ganhando tudo, então por que não te dar uma oportunidade? E logo de cara perguntou se eu aceitaria o desafio eu achei interessante, importante mostrar o trabalho nosso também e eu reitero a ele que gostaria que a minha comissão técnica estivesse junto porque nós estamos trabalhando aí já faz um tempo a gente pegou uma cumplicidade total é realmente uma família então a gente gostaria que eles estivessem me acompanhando porque são o Itamário e o Adilson Paulinho, meu braço direito o nosso fisioterapeuta, o Diego Rodrigo o Ricardo Pão, fisiologista o Christian Reis, massagista então a gente fez essa colocação para eles ficaria de avaliar lá o Adilson e o Itamar já estão prontamente acertados falta só o detalhe da reunião amanhã que nós vamos até a CBF amanhã para conversar e acertar esses últimos detalhes aí E nesses últimos detalhes está inserido a discussão também se você pode continuar comandando o São Zé no ano que vem? É, a princípio já foi conversado em São Paulo não teria problema para o ano que vem só teria problema para o 2014 que eles gostariam que fosse integrado lá porque eu teria que viajar o Brasil todo para buscar novos talentos acho que é importante a seleção precisa de uma renovação a gente precisa fazer algo diferente lá não a mesmice que vinha vindo que estavam fazendo então tem que chegar lá e mudar algumas coisas nessa convocação a gente já acabou mudando algumas coisas não radicalmente mas estamos dando oportunidade para algumas meninas mostrar já no torneio internacional o seu trabalho então o que você pensa para a seleção brasileira é que além da mudança tática vai ter que mudar algumas jogadoras também também é importante renovar mentalidade tem que mudar? tem que mudar tem que ser um pouco mais tem um pouco mais de profissionalismo na verdade você vai pretender fazer uma revolução lá você quer fazer um trabalho diferente do que vinha precisa inclusive porque também eles me delegaram que eu vou cuidar da sub-17, sub-20 então a gente vai fazer uma escadinha a gente propôs um currículo para cada categoria e a gente vai indicar os técnicos também para cuidarem e eu vou supervisionar o trabalho da base então isso é uma coisa que vai ser interessante porque não vinha acontecendo isso agora você falou da convocação nós temos em dezembro um torneio internacional que é realizado em São Paulo com cobertura da Band já todo ano a Band transmite os jogos o Seno do Vale e tudo você já fez a convocação para esse campeonato? já fiz, soltei hoje de manhã para ontem no final da tarde para a CBF e eles chegaram a divulgar isso hoje você já divulga para nós aqui? dá para adiantar alguma coisa? eu não posso falar porque senão eles me pediram exclusividade para eles, tem que respeitar saindo no site a gente já encaminha para o pessoal no Facebook e no Twitter também e esse torneio em São Paulo começa quando, Márcio? começa dia 9 9 de dezembro? 19 a 19 são 4 seleções? 4 seleções Brasil, Portugal, México e Dinamarca é um quadrangular no Pacaembu, né? isso mesmo legal e aí você já vai ter o primeiro contato bom, você já adiantou teremos novidades, né? não, teremos novidades já uma boa mudança meninas novas recebendo a sua primeira chance a poliana do São José se não foi convocada a gente já derruba o técnico, certo? porque se essa não é chamada agora quando é que vai ser? tá certo? todo mundo pedindo na seleção, né? essa joga demais, né? Márcio, falando do São José já que a gente comentou qual é a avaliação que você faz o terceiro lugar da Libertadores lá em Pernambuco? aconteceu um jogo no jogo contra o Boca principalmente a Cristiane apanhou muito a própria formiga elas saíram lesionadas o nosso departamento médico lá o Diego e o Cristian se desdobraram lá pra colocá-los em condição pra sempre final mas eu digo que a competição foi uma competição forte de um nível bem elevado a equipe do Boca Juniors veio esse ano bem melhor do que o ano passado o Boca também veio ali quietinho na decisão da nossa chave deu trabalho pra nós nós encontramos bastante dificuldade o Boca já tem o costume de ser muito agressivo no masculino e também no feminino a gente já tinha visto isso o ano passado que vocês foram campeões e esse ano de novo, né? é, no início da competição nos dois primeiros jogos eles não fizeram duas boas partidas aí eles vieram pra cima eles vieram pra cima quando foi enfrentar a gente eles vieram pra cima exatamente agora, Marcio esse público maravilhoso que a gente viu aí no Martins Pereira essa foi a final o ano passado onde vocês foram campeãos foram campeãos mas o que você pode dizer pra gente de lá de Pernambuco como é que foi por que não tinha muita gente no estádio como é que era a torcida esse retorno que a nossa torcida a Deus nós não tivemos lá mesmo sendo mudaram na hora H eles mudaram porque era pra ser em Recife as finais mudaram lá pra vitória de Santo Antão por causa do time da casa por causa do time da casa também que estava nas finais e aguardando até que no jogo do time da casa a torcida compareceu um pouco só que na partida final estava vazio o estádio mas de ação porque o time da casa não estando na final esvaziou o estádio mas a gente teve um bom retorno assim ali na própria cidade em Caruaru a torcida compareceu um pouco lá pra ajudar torceram abraçando por nós também fizeram bastante amizade com as meninas foi uma coisa muito bacana a integração nós fomos muito bem recebidos lá também nós estamos vendo agora as imagens da Copa do Brasil vocês ganharam o título também contra o Centro Olímpico o Márcio o futebol feminino a gente ainda vê você vê esse comentário que você fez em Pernambuco sem tanto público ele pode chegar no nível maior atingindo um público em todo o Brasil não só onde existem as equipes competitivas é precisa que as equipes invistam também e dê condições para as meninas fazer um grande trabalho não adianta você montar um time hoje para começar um campeonato amanhã se você não dá uma estrutura de treinamento com uma metodologia com as valências físicas que tem que fazer parte de uma preparação e para que a equipe demonstre uma condição dentro de campo para que ela tenha um retorno eu acho que o que está faltando é esse apoio e o pessoal acreditar um pouquinho mais e investir realmente e isso vale também para a seleção brasileira né? com certeza a gente está lá com essa ideia de a gente chegar e fazer algumas coisas diferentes lá e para que melhore também a própria condição das meninas a gente vai sugerir algumas coisas lá a categoria de base tem que ser fundamental porque se não surge garota nova você não tem renovação é importante é importante porque nós temos uma promessa vindo aí que foi convocada agora essa eu vou até citar o nome dela porque eu acho que é uma menina da seleção sub-17 Andrezinha do Kinderman uma bela jogadora nós estamos dando oportunidade para ela então quem sabe em cima disso a gente pode dar oportunidade para outros jogadores também Como técnico da seleção brasileira você pode de repente conversar com a alta cúpula da CBF pedindo para que os grandes clubes também voltem a ter trabalho de futebol feminino mas você acha isso possível? Seria importante interessante isso fazer uma parceria aí né? Eu acho que a gente precisa que é aquele que eu falei entrando nos grandes clubes o apoio virá então o nível vai melhorar também então a gente espera que isso aconteça Legal e tomara que venha um título de expressão uma Olimpíada uma Copa do Mundo que o Brasil tem batido na trave É isso que está faltando acho que não adianta você ganhar torneios você tem que ganhar uma medalha olímpica um campeonato mundial para que se tenha credibilidade e que a gente possa ter mais apoio Ô Márcio na seleção brasileira você vai você pretende utilizar a mesma forma de jogo do São José começa de um jeito depois de acordo com o time com o resultado você vai mudando vai utilizando jogadora faz aquela troca bacana que você costuma fazer entre um intervalo e outro ou quando você está sentindo que a equipe está apertada ou você pretende usar mais o estilão da CBF que começa de um jeito e geralmente permanece ali o jogo todo Não, não é aquilo que eu falei a gente tem que ir lá fazer coisas diferentes então a gente vai implantar algumas coisas vai mexer algumas coisas com relação à parte tática também implementar algumas coisas e melhorar eu acho que dentro de uma partida você tem alternativas se você está no sistema não está dando certo você tem que tentar outra coisa de repente vai no 4-3-3 um 3-4-3 depende do momento do jogo de acordo com o adversário lá no jogo contra o Boca chegou o momento que nós estávamos com 4 atacantes em campo 3 na frente e uma no meio armando então quer dizer depende acabou dando certo que nós estamos lá e empatamos o jogo mas cada jogo tem uma história cada jogo tem uma história então você tem que ir nós vamos tentar as variações vamos implantar coisas novas ali em parte tática a gente já tem conversado com a minha comissão técnica para a gente inovar realmente das jogadoras mais antigas a Formiga que é a mais velha a Cristiane a Niamarta essas ainda poderão ser bem aproveitadas por você? com certeza a Formiga até digo que ela é um ser extraterrestre é brincadeira o que ela corre o que ela faz ou o poder vai correr é brincadeira tem que tirar o chapéu para ela a própria Cristiane também que lá acabou tendo uma lesão de joelho ela acabou terminando a Libertadores como artilheira a artilheira da Comissão mesmo não estando 100% em condições porque ela nos ajudou bastante mas ela não estava bem fisicamente porque muita pancada que ela tomou e acabou lesionando o joelho vem aquela história de que tem que ser feita a renovação mas preservando aquelas jogadoras que ainda poderão dar também a atenção necessária para as novas e a experiência também é importante para botar a bola no chão acalmar o jogo daquela calma transferir uma bola do lado acho que é importante legal tá certo Márcio a gente já conversou aqui nos bastidores pedimos uma camisa sua dessa vez não das meninas que jogam no São José mas uma camisa sua afinal de contas você também sempre foi uma grande estrela no São José a estrela que a gente fala um grande profissional um cara que trabalha um cara que é joseense nasceu aqui é uma pessoa que vai representar agora todo o Vale do Paraíba todos os torcedores que vibram agora também na seleção brasileira então a gente gostaria que depois você enviasse uma camiseta sua para a gente fazer o sorteio aqui no programa com certeza só para deixar que eu vou passar aqui e deixo com vocês um grande orgulho e honra para nós vai ter que deixar umas duas né Carlos parabéns pela justiça e pela CBF que escolheu realmente o melhor técnico do Brasil que como foi dito vinha ganhando tudo vem ganhando tudo e nada mais justo do que receber uma oportunidade para dirigir a seleção nacional se você fizer o que você faz aqui em São José com certeza vamos ganhar muitos títulos viu Márcio com certeza a gente está imbuído dessa responsabilidade aí e uma responsabilidade muito grande e a gente espera lá com o apoio de todo mundo fazer um belo trabalho e detalhe agora certamente a seleção brasileira feminina vai ter muito mais público na telinha da Band já que o Márcio vai estar lá a gente vai assistir lógico muito mais e com muito mais gosto né Márcio obrigada parabéns muito merecido a gente fica muito feliz muito orgulhoso de ter você também na seleção brasileira agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui acho que a primeira entrevista na televisão e obrigado uma exclusiva aqui para a gente no Jogo Aberto Regional e eu não posso esquecer também que tem lá as meninas do alojamento que estão lá vendo a gente um beijão um abraço para vocês e para os meus dois maravilhosos netos a Luara e o Gabriel que estão lá assistindo o vovô um beijão para vocês vai ficar com um pouquinho de saudade depois do vovô mas está tudo certo um beijo para as meninas no alojamento também a gente sabe que estamos devendo uma visita aí né Bajé Priscilinha todas as meninas um beijão vocês são demais a gente gosta muito de vocês também e tem um carinho muito grande por todas vocês viu? qualquer dia a gente vai bater uma bolinha estou esperando você Márcio, obrigado pedi licença para você falar com você agora que está assistindo o nosso programa lembrando da nossa promoção Jogo Aberto Regional na sua casa com a Mara Brás você tira uma foto da sua sala junto com a sua galera e envia no nosso facebook.com barra Jogo Aberto Regional e aí você capricha na resposta porque você quer renovar a sua sala quem for mais criativo leva um jogo de sala completíssimo com sofá, rack e mesa de centro novíssimos da Mara Brás o resultado deste mês sai no dia 28 ainda dá tempo portanto manda lá para a gente participe e fique muito bem na foto Lojas Mara Brás preço menor ninguém faz muito bem a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais esporte da região para você e aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto